Fala aí galera, papo fuleiro, mais um vídeo de Bracota, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho aí no vídeo, caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando os likes, e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito, se inscreva, ative o sininho e receba as novas notificações. Diogo Santana, artes gráficas, precisou de artes gráficas aí, Diogo Santana faz a sua arte, faz para a sua bandeira, qualquer que seja o segmento, precisou de uma arte, Diogo Santana. E se o Diogo fizer essa arte, for para uma bandeira, for para uma faixa, já emenda aí, Rex Arts, não tem outro igual, o cara das bandeiras, do modo raiz, pintados à mão, o Rex, o melhor do Brasil, eu tenho certeza. E esses anunciantes, se você falar que vira o Papo Fuleiro, você ganha um super desconto. Estamos voltando com a Red Coach, e a Red Coach vem mostrar um materialzinho aí para você. Red Coach, e a Red Coach vem mostrar um materialzinho aí para você. E agora a Red Coach vem apresentando uma linha de kimonos infantil, Então, acesse as meninas da Red Coach, siga a Red Coach no Instagram, se inscreva no canal da Red Coach, a Red Coach vem com super trabalho e é parceira do Papo Fuleiro, é só você ir lá no Instagram do Papo Fuleiro, que tem o cupom desconto, você vai lá e aproveite. Hoje, vamos falar aqui acerca de um assunto que eu já falei em um vídeo mais antigo, que foi a TJB nos bailes funks, mas hoje eu vou abranger o baile funk em si, não só relacionado à torcida. A cultura do baile funk, anos 80, 90, começou uma grande influência nas torcidas organizadas. Os bailes da Furacão 2000, Cashbox, Peoples, entre outras equipes, mandavam no Rio de Janeiro. E como já falamos aqui, a cultura das brigas em torcida organizada, vieram muito dos bailes funks, porém, o baile funk tinha uma particularidade. Nos bailes funks, você era subdividido entre lado A e o lado B. Isso depois de uma modernização, que antigamente era só um monte de galera, das suas galeras que defendiam o seu bairro, mas posteriormente houve uma divisão entre bairros e se formou o lado A e o lado B. Porém, às vezes, você estava no lado A e você via um cara de camisa da TJB, um cara de camisa jovem do Flamengo, um cara de Yang, porque ali estavam representando apenas o lado. E era uma frase que era muito usada aqui no Rio de Janeiro, que baile é baile, jogo é jogo. Então, essa cultura dos bailes funks pegou na torcida, mas a cultura da torcida não pegava no baile funk. E aí foram criadas várias etapas, que a gente chamava de festivais, nos festivais de galera, e uma delas era etapas de torcidas, que aconteciam nos bailes. Porém, para não ficar uma briga desenfreada, e todas as galeras, vamos botar aí que a maioria, nós sabemos, que são flamenguistas, todas as galeras queriam ser Flamengo, as outras galeras queriam ser Vasco, então, fez-se um sorteio, em alguns bailes se fazia sorteio, em outros não colocavam essas torcidas de escudo grande, eram torcidas de times de fora, enfim. Mas é baile funk e torcidas sempre ficaram interligadas. Para ilustrar um pouco isso aí, eu vou estar mostrando para vocês aqui imagens dos bailes funk na década de 90, o baile da Furacão 2000, que foi um dos bailes mais famosos, a equipe que foi a carro-chefe dos bailes funk no Rio de Janeiro, porém, não era de repente do agrado de todos, depois que veio Aziz e Clube. Então, eu vou soltar para vocês imagens aí do baile funk da Furacão. A CIDADE NO BRASIL Os bales fãs do Rio de Janeiro se caracterizaram muito por, na época, ser uma coisa ali dentro do clube. Acontecia aquele corredor dentro do clube e da parte, do lado de fora lá de fora, a violência começou a se expandir. Então muitos bales foram fechados, muitos bales foram embargados tem relatos aí de mortos e tal, e quando se desenfreu isso aí, começaram a decair os bales funk e esses funkeiros do bales funk migraram até os que não gostavam para as torcidas organizadas. Por isso, muitas das vezes, dentro das torcidas organizadas tinham tumultos. Por quê? Porque às vezes uma galera do lado A se encontrava com uma galera do lado B na torcida e aí o pau cantava. Posteriormente, posterior a furacão a ZZ Club foi uma vez mais mandou no Rio de Janeiro e a ZZ Club era meio avessa essa coisa das torcidas. O tanto que depois que os bales funk deram uma pausa e voltaram lá para o ano de 2003 e 2004, era proibido camisa de torcida organizada ou cantar coisas de torcida organizada nos bales da ZZ o Pão de Pilar o Inocente de Belfor Roxo porque aí eles tinham o maior controle do que a briga seria somente lado A e somente lado B. Essa cultura foi tão expandida que ela se expandiu para o Nordeste temos lá o lado A e o lado B do Nordeste que foi no caso um segmento do Rio de Janeiro muitos aí de fora não entendem por que que o Rio de Janeiro se destacou no âmbito da pista final dos anos 90 anos 2000 mas é muito em função do baile funk porque o funkeiro no baile funk lá dentro do baile funk o cara não tinha pau não tinha pedra não tinha barra de ferro era na mão o máximo que acontecer o cara ser agarrado a segurança sei lá e separar eu vou mostrar pra vocês como é que era esse lance do corredor um pouquinho pra vocês terem uma ideia aí solta a edição Muitas das vezes esse era o motivo pelo qual as torcidas do Rio de Janeiro tinham uma certa vantagem sobre torcidas do restante do país porque eles estavam acostumados com o baile funk estavam acostumados com a pancadaria na mão e quando se encontravam determinadas situações seja dentro do estádio fora do estádio o Rio de Janeiro tinha uma certa vantagem também pelo motivo do qual o Rio de Janeiro se eu não me engano hoje não somos o centro das lutas Curitiba passou muito em matéria de lutas até mesmo São Paulo mas o Rio de Janeiro acho que teve o maior boom de pessoas que iam treinar em academia iam fazer arte marcial iam fazer seu jiu-jitsu iam fazer sua luta livre seu muay thai seu box-alandês enfim e começaram a implantar isso para a torcida organizada primeiramente para o baile funk e segundo para a torcida organizada então o Rio de Janeiro sempre teve um passo a frente nesse lance das pijas creio eu por causa do baile funk porém hoje em dia sabemos que ficou muito escasso esse lance das brigas no estádio quanto mais agora quanto maior a torcida menor são as brigas porque muito mais a cobardia pau as pedras temos aí São Paulo temos aí o Nordeste todo que está muito complicado o norte do país eu quero fazer um apelo às torcidas de Pai Sandu e Remo eu fiz o falando dos caras do Pai Sandu vou fazer da pessoal da Remoçada a Remoçada parece que faz aniversário parece que início mês de março já vim aqui parabenizar a Remoçada e vamos ter uma tolerância parece agora no último clássico um a um houve um rapaz que foi baleado de torcida e conjunto a isso uma criança também foi baleada vieram a óbito está muito sem controle o norte do país e a gente tem que se atentar também para esses clubes de outras divisões porque independente de estar em outra divisão série B série C as torcidas são gigantes os problemas são gigantes então eu acho que a gente tem que dar uma atentada para isso aí pessoal do norte do país vamos ter uma maior consciência pessoal do Berlim principalmente porque é o que eu falo aqui são pais de família indo para o jogo são crianças que suas mães vão estar esperando em casa voltar e elas não vão voltar então espero ter falado um pouquinho do baile funk para vocês ter mostrado para vocês o que é o baile funk do Rio de Janeiro e estamos aí canal voltando a todo o vapor próximo vídeo vamos de dervies pelo Brasil depois vamos voltar falando dos caras e posteriormente vamos fazer lives e vamos voltar com o material da Redcoach a Redcoach vai presente-se novamente e vamos estar fazendo sorteio do material da Redcoach vou ficando por aqui um forte abraço a todos e fui do material da Redcoach e do material da Redcoach e do material da Redcoach